Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês no canal, trazendo aqui novamente o Destiny 2 E hoje, terça-feira, tivemos aqui a atualização na temporada da Bruxa Então vamos lá conferir mais essa etapa aqui Temos que ir lá no Elmo ver o projetor, né? Pra pegar a nova missão, né? Dessa semana Enquanto a gente tá descendo lá pro Elmo, galera, vai deixando seu like pra fortalecer o canal, beleza? Se inscreva caso ainda não esteja inscrito e ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, beleza? Essa semana a gente teve um vídeo aí do Cyberpunk Phantom Liberty que lançou hoje também, né? Terça-feira Então já tô com ele aí, eu vou fazer uma cobertura completa pra vocês também dele E em breve aí vamos ter também o Assassin's Creed Mirage, né? Fora a DLC aqui do Destiny que vai vir também no ano que vem, né? Olha aqui A forma final, né? Então Já se inscreva aí no canal pra você não perder nada, nenhum conteúdo disso aí, beleza? Então enquanto isso Eu, hein? Sai fora Vamo aqui, ó Vou deixar ela tocar aqui pra vocês Fico feliz em ver você Estava tirando um tempo pra me preparar pro ritual A expectativa pode causar sofrimento Mas reconhecê-la traz força E Pra ser sincera Também traz algo mais Guardiã Haverá um momento de paz em meio a essa loucura Um momento muito merecido Nascido do horror e da violência É a... justiça Então entrarei novamente no espaço do ritual E serei consumida pela quitina profana Quando você me der o tributo Sentirei o sangue fétido das oferendas me descer pela garganta E enquanto o poder me encher por completo Pensarei apenas nas irmãs da colmeia Sabatum Se voarás Nos planos que tenho pra elas Aí Encontrarei aquele doce momento E por trás da minha máscara medonha Sorrerei O louco Sei lá se a hélice ainda tá aparecendo meio Sintoniza com os elementos O terceiro elemento que falta não sintonizar É Pode ser um achismo meu Pode ser Outra coisa Mas A hélice já se referiu a Sabatum E a shivu como irmãs Takomei E tal Então tá né Vamos ver Arco Derrote os cheiros da comunista magos e seus fantasmas Além disso derrote os combatentes poderosos Construindo a Sabatum Mas tem que ir lá em Sabatum Mundo Mundo trono De lá Salvatraca Mundo trono Derrotar eles com coisas de arco Correto? Bora fazer com coisas de arco 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 Eu tava com Ah eu já fiz o do arco Senão eu ia fazer também aqui a jornadinha do arco Aproveitar né Que tem que ser tudo de arco Então bora Eita O bicho tá quebrando aqui O pau tá quebrando aqui Corre Corre Foi divertido zoar a minha comunicação Poubas brilhosas Quero ver vocês rindo Com a minha colmeia partindo pra cima Vamos dançar Eita Essa beza Eu vou trocar essa água com outro fuzil Aqui ó É de arco né Já Mas é bom vai, 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 vai morreu ai galerinha ai meu parceiro fica ai eu acho que não é por aqui por aqui é tem que enfrentar seres da palmeia luzente tem que enfrentar a galerinha mais ô filha das unhas ali uma carga ai ah mas eu acho que eles não fizeram os outros não morreu, morreu, morreu ai morreu é isso ai mesmo e assim temos mais um dia que o mundo trono não é destruído bom trabalho guardião olha lá, já destrui as coisas de arco já foi agora tem que destruir fantasma da colmeia e aí eu sei que vira o mestre as vezes aparece um aqui que vira o mestre que vira o mestre é um besta rodando por aqui opa opa a moça a moça é e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que eu vou voltar aqui e vou lá no e asma ah então pelo que eu vi ele já contou dois eu eu mesmo só estourei em um então provavelmente aquele que o carinho estourou quando estava próximo contou para mim então não precisa ser você literalmente você né acho que está no próximo ali já conta porque agora estou com dois vamos descer para cá e nessas vezes aparece aqui também no miasma não é você 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 ah ali ó na esquerda será que vai ter? bingo olha lá olha lá deve para não fazer o que? sintonizar lá no atoleiro vamos voltar agora nós temos três tipos de elementos de dano né fazer o pináculo lá da sabatum pode pegar todas as cartinhas faltava só esse né nós já tinha pegado o primeiro vácuo depois do solar vamos lá vamos lá olha aqui ó vamos lá vamos lá eu estou no lugar certo né acho que estou tá vamos dar continuidade aqui ao aplicativo vamos lá voce vai lá no final vamos lá já termina também ó minhas tela cai這裡 em ás voy não Vamos lá. 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 Armas de álcool Vamos voltar ali É fácil eliminar com armas de álcool Vamos ver aqui, peraí Eu me deixaria tão feliz que eu nunca mais botaria os pés pra fora dela Mas só eu posso deter Shivuaratsu E minha complacência não levaria a nada Eris, é muita coisa pra você Eu não sou tão frágil assim, Kora Eu nunca achei que fosse Então não me trate como se achasse Você sabe que eu sou capaz E agora, sabe do que? E Kora, eu sempre tive a sua confiança E você nunca precisou do meu perdão Agora, por favor, preciso do seu apoio Sabe o que eu vejo? Uma amiga que se arrisca porque não quer que mais ninguém o faça Uma amiga que tem muito medo de tirar os olhos do desastre E acha que destruir a si mesma é a única forma de detê-lo Eu me segurei quando Sabatum tomou a luz Permiti que outros fossem em meu lugar e buscassem a vingança que me era devida Mas fiz uma promessa a mim mesma Eu serei a ruína dela Ambas valorizamos a ação em tempos de perda Deixe-me agir Deixe-me ser quem eu sou Não quero que você se perca nisso Então me ajude a terminar Vou ser bem direto com você, rainha de sol Eu fiz os cálculos e a da moça lá, a Eris, não vai conseguir vencer Ela tem lágrima, mas não chega nem perto de ter a força necessária para enfrentar a Shibu Tudo isso foi um tiro no escuro desde o início E vocês, guardiões, fracassaram Então, escuta, eu não pretendo morrer nas mãos da Shibu Nem nas suas ou de qualquer outra pessoa Vou ficar por perto, mas se a coisa complicar, eu sumo daqui A Sabaton pode continuar morta Não faz a menor diferença para mim Talvez eu possa fazer igual ao Pitch e ser independente Ah, não finja surpresa É claro que seu fantasma jamais abandonaria você Mas existe uma diferença importante entre mim e ele Ele é um idiota Desculpa por estragar seu tio Mas não tem como isso não acabar num banho de sangue E eu não pretendo me envolver nisso Então tá, né? Tá aí agora Erisman entrar em contato Ah, então finalizamos Finalizamos mais uma etapa aqui Pronto, como eu falei, deixa eu ver aqui Sazonal Beleza Mais uma Acólito fortalecido Coleção Deixa eu ver aqui Jornada Tá 45 de 51 Provavelmente a próxima Semana É Faltam Seis etapas Provavelmente a próxima semana Terça-feira que vem já teremos É A conclusão Disso, né? Provavelmente a briga com a Chivu ou a derrota ou qualquer coisa que envolva ela, né? Que nós acho que não vamos fazer só uma semana com duas ou três só Vou dizer Duas ou três Jornada para estender para mais uma semana Seria... Pegamos o Fantasminha, né? Vamos dar uma olhada nele aqui Esse é o Fantasma da Bruxa É realmente para aquelas coisinhas de bruxa, casa de madeira Aí, ó Pegamos aqui para ele que vai terminar o vídeo Aí, ó Agora tem o Fantasma Mas é isso aí, galera O vídeo também vai ficando por aqui, beleza? Esse foi o vídeo dessa semana da temporada da Bruxa Deixa seu like, beleza? Deixa seu comentário Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? E ativa o sininho de notificação Não precisa não perder a próxima semana Que provavelmente vai ser a conclusão disso aqui, beleza? É isso aí, galera Valeu, falou Fui! 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 Fui!